Olá amigos, está entrando no ar mais uma edição do AgroLink News nesta segunda-feira, hoje dia 22 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e neste começo de semana nós vamos trazer muitas notícias para você ficar muito bem informado. Na pauta de hoje vamos falar sobre a participação da ministra Tereza Cristina dentro do programa Títulos Verdes. Também vamos falar sobre o programa Garantia Safra, tem os indicadores econômicos, a previsão do tempo, tudo isso e muito mais. Antes de mais nada nós começamos o programa com os principais destaques do portal AgroLink. Em Minas Gerais o bicho mineiro é uma das maiores ameaças às lavouras de café. Esta praga está, olha só, registrando perdas que variam de 30 a 70% da produção. Na cadeia leiteira a aquisição de leite é a maior em duas décadas. O resultado deu continuidade à sequência de resultados positivos para o setor. No Rio Grande do Sul os produtores rurais de Urubaiana arrecadaram mais de 360 mil reais para a compra de respiradores. Boa notícia neste enfrentamento da pandemia. Os primeiros cinco aparelhos já chegaram na semana passada e mais cinco serão recebidos nesta semana. O AgroLink destaca ainda que na Argentina há pioneira exportação de erva mate para a Índia. O país embarcou mais de 40 mil toneladas de erva ao longo do ano passado. No café os produtores receberam 17 milhões de reais por boas práticas agrícolas. O programa aumentou a base de pequenos e médios produtores premiados. Estas e outras notícias você encontra em agrolink.com.br. Passe lá e fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. E agora vamos falar sobre política agrícola. A ministra da Agricultura defendeu o setor do agronegócio durante evento realizado pela iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tereza Cristina ressaltou que o Brasil é uma alternativa de investimento em títulos verdes e o repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. Ao participar de eventos sobre finanças verdes promovido pela iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Rede Brasil pelo Pacto Global, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que o agronegócio brasileiro é uma boa alternativa para investimento privado em títulos verdes. No Brasil, essa transformação já começou. Nossa produção é cada vez mais sustentável. Graças às condições naturais e climáticas favoráveis, nós temos a capacidade de colher duas safras por ano, em uma mesma área. Podemos chegar a três com emprego de tecnologia sustentável. Algo impossível para a agricultura em países de clima temperados. O evento virtual reuniu representantes de vários países e multinacionais. Tereza Cristina disse que programas nacionais trabalham na recuperação de milhões de hectares de pastagens ociosas e degradadas para a expansão da pecuária sem necessidade de desmatamento, com a adoção, por exemplo, dos sistemas integrados na lavoura, pecuária e floresta. Nossos produtores há muito tempo já compreenderam que a preservação e a produção são muito dissociados e que a sustentabilidade é lucrativa. Então, isso já é um ponto fundamental para que a gente cresça cada vez mais nessa pecuária sustentável. A ministra voltou a reforçar que os produtores rurais devem cumprir uma das rigorosas legislações ambientais do mundo. O Código Florestal, que determina a manutenção de reservas legais nas propriedades privadas. Ela ressaltou a necessidade de aproveitar os mercados financeiros e domésticos com muita liquidez e que existem alternativas de investimentos com melhores retornos e menores riscos. Teremos aproveitar os mercados financeiros e domésticos ainda com muita liquidez. Existem trilhões de dólares e reais em busca de boas alternativas de investimento. Melhores retornos e riscos menores e o nosso agronegócio oferece com certeza essas oportunidades. Um dos destaques da agropecuária nacional é o avanço dos indicadores de sustentabilidade. De 1977 a 2018, a produção de grãos cresceu 425%, enquanto a área plantada aumentou pouco mais de 40%. Outro número citado pela ministra mostra que a pecuária alcançou importantes ganhos de produtividade e eficiência em um período de 20 anos, ocupando apenas 22% do território nacional e mantendo 66% da vegetação nativa preservada. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Nós seguimos girando a reportagem. Vamos até Minas Gerais, pois a saca de café deve ser 40% menor neste ano de 2021. Os detalhes chegam agora com Flávia Freitas. Em 2020, eventos climáticos adversos afetaram grande parte das lavouras de café de Minas Gerais, reduzindo as projeções da safra deste ano. A Imater-MG e o Sistema Faeng realizaram uma pesquisa em vários municípios produtores para verificar os impactos nos cafezais. O levantamento de perdas na cafeicultura por intempéries climáticas em Minas Gerais avalia que 193 mil hectares de cafezais foram atingidos e pode haver uma redução de safra de 40,7% em 2021, considerando as perdas e o efeito da bienalidade negativa. Além disso, estima-se que cerca de 15 mil cafeicultores tiveram as lavouras afetadas pelas intempéries climáticas, especialmente pelo déficit hídrico. O diretor técnico da Imater-MG, Feliciano Nogueira, comenta sobre a importância do levantamento. Esse ano de 2021 já é naturalmente um ano de safra reduzida, um pouco mais reduzida, que em média ela é da ordem de uns 20% aproximadamente. E que nós acreditamos que esse ano, com o efeito das intempéries climáticas ocorridas no segundo semestre, nós tenhamos uma perda maior, que vai então exigir um cuidado maior por parte do agricultor para com os tratos culturais, para com a questão de fertilização, de adubação de lavouros, enfim. E que para isso, naturalmente, ele vai precisar de algum tipo de suporte mais técnico, de suporte creditício e até da possibilidade de ampliação de alguma proposta, de algum programa mais voltado para o seguro rural. As informações do relatório foram coletadas junto a produtores, cooperativas e entidades representativas do setor em 322 municípios produtores de café do estado. Da amostra, 218 municípios relataram a ocorrência de algum intempérie no período de julho a novembro de 2020. De Belo Horizonte, Flávia Freitas. Obrigado pelas informações e falando sobre o programa Garantia Safra no estado de Alagoas, a Emater está chamando a atenção dos produtores para o fim das inscrições do programa. O repórter Luiz Filho nos conta os detalhes. Os agricultores familiares interessados em aderir ao programa Garantia Safra 2020 e 2021 em Alagoas têm até o dia 22 de março para procurar a Emater e fazer a solicitação. Segundo o presidente da Emater, Adalberon Sajúnio, este ano, cerca de 35 mil produtores podem ser beneficiados. No Garantia Safra, para este ano, nós temos uma cota de até 35 mil produtores, o que é uma cota maior do que a cota destinada ao estado de Alagoas pelo governo federal no ano passado. No ano passado foram 24 mil, este ano 35 mil agricultores podem se inscrever no Garantia Safra aqui em Alagoas. É uma espécie de seguro que conta com a participação, a contribuição financeira do agricultor, que paga uma pequena taxa, uma taxa maior que é paga pela prefeitura, pelo governo do estado e também uma parcela maior pelo governo federal. Adalberon Sajúnio explica ainda os requisitos necessários para aderir ao programa. Quem pode se inscrever, aquele agricultor familiar, que a renda familiar mensal não seja superior a um salário mínimo e meio, que esteja plantando feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão e que tenha uma produção de, no máximo, 5 hectares. E a inscrição deve ser feita antes do planquio. Além disso, é necessário a emissão da declaração de aptidão do Pronaf para ter acesso aos benefícios do Garantia Safra e a emissão dos laudos técnicos de verificação de perdas da safra, ambos feitos pela EMATÉ. Portanto, os interessados devem estar atentos ao prazo para a inscrição que se encerra no dia 22 de março. Para o Departamento de Rádio e Jornalismo, Luiz Filho. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira, início de semana. A previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, como todos já sabem, nós entramos no período de outono nesse final de semana e a tendência é que a partir de agora, até a entrada da primavera, temos uma diminuição das chuvas em grande parte do interior do país, como na faixa norte do sul, sudeste, grande parte do centro-oeste e parte do nordeste brasileiro. E nessa segunda-feira já temos algumas características do outono no padrão do tempo, como uma frente fria posicionada leste do sul e uma região de alta pressão sobre o sudeste, na média atmosfera. Isso fica a cerca de 5 km de altitude, mas diminui bastante a condição para a formação de nuvens carregadas. Assim, por conta dessa frente fria, hoje nós vamos ter pancadas de chuva no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. E os acumulados mais expressivos vão ficar entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, leste do Paraná e extremo sul paulista. Pancadas de chuva também são esperadas em grande parte do centro-oeste e norte do Brasil, devido às instabilidades de altitude, fluxo de umidade e também à termodinâmica, provocando o levantamento do ar e a formação de nuvens carregadas. Então é esperado que isso ocorra em grande parte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Roraima. E de forma mais isolada no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Sul do Maranhão e Sul do Piauí. Ao mesmo tempo, a área de alta pressão sobre a faixa leste do país diminui e até mesmo impede a formação das nuvens carregadas. Com isso, no centro-norte de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e oeste da Bahia, o tempo fica mais firme, quente e com baixos índices de umidade relativa. E essa condição de tempo mais seco vai persistir pelos próximos dias, principalmente no oeste da Bahia e nas áreas próximas ao Triângulo Mineiro. Para quem quiser mais informações e notícias sobre tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Está aí, portanto, esta é a previsão do tempo. Para segunda-feira, mais detalhes é só acessar agrolink.com.br. Vamos aos indicadores econômicos. A soja, principal comodity brasileira, abre a semana sendo negociada. Saca de 60 quilos a R$ 152,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 166,00. Em Rondonópolis, R$ 160,00. A saca da soja sendo vendida em Rio Verde, Goiás, a R$ 156,00. Em Bebedouro, São Paulo, R$ 162,00. E, em Balsas, no Maranhão, R$ 154,00. Esta é a cotação para a abertura da semana da soja. Com essas informações, o Agrolink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!